Pioneiro na informação, ligando o canto à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Peguária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande FN Rural, comece bem o seu dia Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da Grande FM Estamos chegando com o nosso programa Grande FM Rural desta quarta-feira Dia 22 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques Pecuária tem desafios em diferentes segmentos Rio Taquari registra a terceira maior cheia em 100 anos Prêmio do milho sobe para dezembro Queda no preço do bezerro influencia aumento no abate de fêmeas For terra, plantando o futuro Com soluções mais completas Nosso agro, nossa terra For terra, buscando novos horizontes Construindo uma história de paixão Unidades em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã 22 22 25 22 Amigo agricultor, nós da Agrojangada Construímos com você uma história de tradição e confiança E mais de duas décadas de trabalho, parceria e crescimento Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades Agrojangada e Singenta Estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso Agrojangada, uma empresa do Grupo Singenta A RR Tecnologia Agrícola é uma empresa especializada em agricultura de precisão Capacitada para atender todas as marcas e modelos de GPS A RR faz projeto de pulverização em plantio, atendimento no campo e reparos em GPS Antena e piloto automático, além de oficina mecânica para Casey New Holland A RR realmente resolve RR Tecnologia Agrícola, Marcelino Pires, quinhentos e dezessete, sala B Instagram, RR Tecnologia Agrícola, ponto personal pilot Watts B7, nove 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 sete um, trinta e cinco setenta O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Na região centro-oeste, mesmo com muitas nuvens que pairam sobre os estados e o Distrito Federal Deveríamos ter mais um dia de calor e tempo abafado devido à umidade relativa do ar Em Brasília, pode chover até 15 milímetros hoje, mas as temperaturas variam entre 20 e 28 graus Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, o calor deverá ser ainda mais intenso, com os termômetros marcando hoje entre 26 e 35 graus Em Mato Grosso do Sul, o dia deverá ter sol, entre nuvens, períodos nublados e possibilidades de pancadas de chuvas em pontos isolados do estado Mas o calor predomina em todas as cidades Em Campo Grande, pode garuar em torno de 10 milímetros e as temperaturas ficam entre 24 e 32 graus Em Dourados e região, a previsão é de mais um dia de calor, formação de nuvens e possibilidade de garuas rápidas à tarde e à noite, com um volume estimado de 8 milímetros As temperaturas devem ficar entre 21 e 33 graus As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui para a Rádio Grande FM A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina tem uma linha completa de defensivos, fertilizantes e sementes de soja, milho e pastagens e os melhores produtos biológicos do mercado E sempre buscando inovação e qualidade, tem uma equipe técnica exclusiva para atender ao produtor rural Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro exclusivo Copert Biológico é Copert Exclusivo para agricultores e profissionais do agro A Casa da Lavoura de Dourados e Douradina representa a melhor empresa de sementes de milho do mercado A KWS Sementes, multinacional alemã com mais de 160 anos de tradição no mercado de sementes Aqui você encontra o K9606 VIP 3, um dos híbridos mais vendidos do Brasil por ser referência em estabilidade e produtividade Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor Em Dourados, telefone 3426-7288 Em Douradina, 3412-1171 Casa da Lavoura, parceiro KWS Sementes Agora em Dourados, trator solo Vinte e cinco anos no mercado oferecendo amplo estoque de peças multimarcas para tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores Toda linha de filtros, rolamentos, retentores, grades e discos Atendimento diferenciado e personalizado A agilidade da entrega e pós-venda Serviços vão desde a entrega técnica até a manutenção e reparos em máquinas agrícolas de todas as marcas Profissionais altamente treinados e capacitados Trator solo, uma das maiores revendas autorizadas com no mundo Marcelino Pires, 7530, Jardim Marcia Fone, 2108-4280 Ouça agora As cotações agropecuárias O rali de final de ano do Ibovespa chegou neste mês de novembro Com o principal índice da Bolsa disparando 10% E levando assim os ganhos do ano para 13,7% Mais do que isso, a tendência segue de alta no curto prazo para o Ibovespa conforme grafistas Parte desse impulso vem da alocação de dinheiro gringo Na B3, o estrangeiro aportou R$ 8,6 bilhões até o dia 16 de novembro Revertendo as fortes saídas de outubro, setembro e agosto Semana passada, o Ibovespa acumulou ganhos de 3,49% Tendo terminado o período em 124.773 pontos No mercado agropecuário, mesmo com algumas oscilações nos números do mercado financeiro Pelos mais diferentes motivos, não houve modificações em relação às cotações apresentadas recentemente Por isso, a estabilidade se mantém para o dia de hoje Em Mato Grosso do Sul, a rouba do boi gordo está cotada R$ 223,00 Sem a inclusão do fundo rural A vaca gorda também se mantém com cotações estáveis E hoje é comercializada nos frigoríficos aqui do estado de Mato Grosso do Sul A R$ 208,00 a rouba No mercado de grãos, também seguimos com preços estáveis e variações quase que imperceptíveis Na comercialização tanto da soja como do milho Isso devido ao grande estoque nos armazéns Hoje a saca de soja no disponível é comercializada a R$ 127,50 O milho também no disponível segue sendo comercializado a R$ 42,70 A saca Tornearia e Metalúrgica Inox Service Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox Para armazenagens e fabricações diversas Atendendo empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção E instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas E em tordearia metalúrgica Tornearia e Metalúrgica Inox Service Rua C sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro No Jardim Ibirapuera Ligue 99954-9432 com Leonardo O melhor para a lavoura é ter singenta para ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz para você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comid representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta? Procure a Comid Consulte um agrônomo As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado No mercado de milho para exportação O prêmio e demanda de milho brasileiro sobem para dezembro De acordo com informações divulgadas pela TF Agroeconômica Os prêmios subiram R$ 10,00 para R$ 100,00 em dezembro Mantiveram R$ 60,00 para julho de 2024 R$ 65,00 para agosto de 2024 E também R$ 5,00 para R$ 65,00 para setembro de 2024 Diante de uma safrinha menor no Brasil em 2024 Comentou os técnicos da TF A alta de R$ 10,00 por bushel para o prêmio de dezembro Sinaliza a volta da demanda internacional para o mercado brasileiro Para embarques neste período Equivale aproximadamente mais de R$ 1,18 por saca Que a Trainings pode oferecer aos vendedores brasileiros no exterior Mesmo assim, os vendedores não ficaram muito entusiasmados A Farm Selling foi pequena na sexta-feira da semana passada Com os vendedores preferindo esperar preços melhores Principalmente diante de notícias de atraso na próxima safrinha brasileira Que eles estão acompanhando muito bem Porque acontece no seu quintal de casa, completou a empresa No Paraguai, os preços melhoraram ligeiramente Mas os vendedores querem mais Os valores de mercado da FAZ, Assunção Voltaram a melhorar ligeiramente acompanhando as cotações Com os números que poderão atingir níveis de US$ 175 Colocados nos portos Mas os vendedores continuam apostando em níveis de US$ 180 O mercado interno não tem muita pressa de comprar no momento Observando que os negócios avançam lentamente O mercado brasileiro também mantém números estáveis Sem conseguir despertar muito interesse dos vendedores Indicou a TF Agroeconômica Sobre pastagens, a prevalência de calor Sol e imuidade do solo impulsionou o crescimento das pastagens de verão Do campo nativo e do milho para a silagem No entanto, essas áreas foram afetadas por um período anterior Do excesso de umidade no solo Resultando em um crescimento comprometido E perdas significativas devido ao pisoteio dos animais As condições meteorológicas favoráveis Beneficiaram a pecuária decorte Melhorando a disponibilidade de pastagens E a condição sanitária e corporal dos rebanhos No entanto, o mercado enfrenta um cenário desafiador Caracterizado pela oferta elevada e a demanda reduzida Tornando as negociações de animais mais difíceis O preço continua em uma tendência de declínio O período foi propício para a atividade da bovinocultura de leite Mas intensas precipitações causaram dificuldades no manejo do rebanho E formação de lamaçais Especialmente em piquetes, corredores e áreas circundantes E isso resultou em maior disponibilidade de forragem E melhorias nas condições das instalações No entanto, a contínua redução no preço do leite Repassado aos produtores impacta negativamente a comercialização Gerando prejuízos significativos à atividade Na região de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul Em Morro Redondo, o plantio de pastagens de verão Foi prejudicado pelas chuvas Levando em alta utilização de silagem e ração Aumentando os custos da produção Em Santa Rosa, o controle da ecoparasitas Está em andamento devido ao aumento considerável De presença da mosca, berne e carrapato Observa-se maior incidência de doenças como a TPP Relacionada diretamente a esses ecoparasitas Em soledade, a fase de floração do milho Destinado à silagem precoce está em andamento Olha, na manhã do domingo passado A sexta enchente de 2023 atingiu seu ápice Elevando o rio Taquari a cota de 28,94 metros em estrela Conforme leitura das sete horas realizada pelo Serviço de Monitoramento Geológico Brasileiro Essa é a terceira maior enchente registrada dos últimos 100 anos neste rio De acordo com informações divulgadas pela rádio Independente A cheia resultou na remoção de diversas famílias Enlageado pela Defesa Civil E que agiu rapidamente para garantir a segurança da população Felizmente, não há registro de desaparecidos ou mortes até o momento As famílias afetadas foram alojadas no Parque do Imigrante Em Lajeado, 30 ruas foram atingidas pelas águas da enchente Evidenciando a gravidade da situação O Coordenador Regional de Proteção e Defesa Civil Coronel Everton de Souza Dias Destacou que o prognóstico indica que a enchente de sábado passado Pode atingir um nível semelhante à registrada nos dias 4 e 5 de setembro No Vale Itacoari, alcançando 29,53 metros Ele enfatizou a importância da colaboração da comunidade nesse momento crítico Solicitando que os moradores de áreas de risco evacuem suas residências o quanto antes Para evitar remoções durante a noite Questionado sobre a possibilidade de resgates usando helicópteros O coronel explicou que, embora tenha sido considerada essa opção A preferência evitar o uso noturno de helicópteros devido à delicadeza da operação em condições de chuvas Ele alertou para riscos envolvidos tanto para as vítimas quanto para as equipes de resgate Reforçando a preferência pela retirada das pessoas durante o dia No decorrer de outubro de 2023, foi registrado um abate de 552,35 mil cabeças bovinas originárias do Mato Grosso Sendo que 209,64 mil desses abates foram de fêmeas Esse número representa uma redução no volume de fêmeas abatidas desde junho de 2023 Mantendo a tendência mensal decrescente Durante o mesmo período, o preço do bezerro, 12 meses, foi cotado a R$ 1.708,67 por cabeça A determinação nos abates de fêmeas é um padrão sazonal Uma vez que o envio desses animais para o abate geralmente diminui o segundo semestre Entretanto, é notável que o volume de fêmeas abatidas em 2023 Permanece significativamente acima da média histórica Em outubro de 2021, durante a alta do ciclo pecuário O bezerro foi cotado a R$ 2.969,63 por cabeça Resultando no abate de 102,14 mil fêmeas naquele período Esse movimento está correlacionado à relação entre preços do bezerro e o abate de fêmeas Evidenciando uma interdependência significativa Essa declaração sugere que quanto mais baixo o preço do bezerro Maior será o volume de fêmeas abatidas Tal dinâmica explica a presença substancial de fêmeas Nas instalações de abate dos frigoríficos do estado do Mato Grosso O melhor para a lavoura é ter singenta Comidi, 50 anos de tradição, confiança e parceria com o agronegócio 50 anos de bons serviços prestados, honestidade e trabalho sério Conheça a nova loja pensada para que você, amigo produtor rural, sinta-se em casa É na Avenida Guaicurus, próximo ao Parque Alvorada A equipe Comidi lhe espera para uma boa roda de conversa Além das melhores soluções para a sua lavoura Comidi, há 50 anos, sua amiga no campo Produtor amigo, não duvide, pensou se engenhar, procure a Comidi Consulte um agronegócio Wilton Pneus, sua melhor opção em dourados Pneus, agrícolas e industriais, a pronta entrega em três vezes sem juros Pneus para veículos de passeio, nacionais e importados em doze vezes sem juros Conheça o showroom da Wilton Pneus e faça um excelente negócio A Avenida Marcelino Pires, duzentos e oitenta e três, próximo ao Parque do Lago Ou ligue, três quatro dois um sete sete zero zero Repetindo, três quatro dois um sete sete zero zero Wilton Pneus, especialista em pneus O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Na nossa sala de visita, a informação é de que especialistas Defendem inclusão do agronegócio na regulamentação do mercado de carbono Especialistas em meio ambiente defenderam a precificação do carbono Como ferramenta de controle de mudanças climáticas Mas fizeram críticas à exclusão do agronegócio Do regulamento sobre mercado de carbono no país Eles foram ouvidos pela Comissão de Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados Durante o debate, os convidados defenderam incentivos ao comércio de carbono Mas criticaram o projeto de lei que trata do mercado regulado de carbono Uma das críticas ao texto é a exclusão do agronegócio Das obrigações previstas no sistema brasileiro De comércio de emissões de gases de efeito estufa Aprovada pelo Senado Federal A proposta está em análise na Câmara Na visão do diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia André Guimarães O projeto de lei falha ao excluir o agronegócio E os projetos de redução de emissões provenientes De desmatamento e degradação florestal Do mercado de carbono regulado Guimarães explicou que um dos interesses do agronegócio Está vinculado à preservação da vegetação no solo Essa agricultura em grande parte não é irrigada Ela depende de ciclos hídricos naturais Que são estabilizados e estabelecidos por florestas Portanto, a gente manter floresta no Brasil Tem dois ganhos diretos O primeiro é a gente ajudar a contribuir Para mitigar a mudança climática E o segundo é a gente conseguir estabilizar O clima localmente Atendendo as demandas da nossa agricultura Para o representante do Ministério do Meio Ambiente Aloysio Lopes A economia de baixo carbono no país Não deve ser regulada de forma excessiva Sobretudo no mercado voluntário Que viabiliza investimentos em soluções ambientais Por diversos setores da sociedade Não queremos, nem precisamos Regular tudo o que ocorre no mercado voluntário Tem transação de voluntário para voluntário Que deve ocorrer Só ter a natureza jurídica do ativo bem definido O tratamento tributário e contábil bem definido Mas essas transações não passam pelo sistema regulado Ainda assim, ele observou que a venda de créditos entre países Deve passar por regulação Uma vez que é necessário respeitar o Acordo de Paris Firmado em 2015 A deputada Socorro Nery, do PP do Acre Que solicitou a audiência Disse que o tema ainda precisa ser discutido na casa Esse debate certamente precisa continuar Precisa ser cada vez mais aprofundado De modo a termos uma legislação Que dê conta de olhar para o mercado de carbono Como um grande instrumento De mitigação das mudanças climáticas Durante a audiência Foram citados alguns gargalos Para a regulamentação do mercado voluntário Como a necessidade de controlar O risco de permanência Para evitar que a área responsável Pela emissão de créditos hoje Não seja desmatada no futuro Da Rádio Câmara de Brasília Emanuele Brasil Alta Paulista Empresa especializada em peças Para toda a linha do agronegócio Peças para tratores, plantadeiras, plataformas Pulverizadores, coletadeiras E para todo tipo de máquinas pesadas Das principais marcas do mercado E agilidade na entrega Soluções de alto desempenho Para manter sua máquina em movimento É com a Alta Paulista Nessa você pode confiar Alta Paulista Peças Agrícolas Sua máquina sempre em movimento Marcelino Pires 6505 Telefone 6734246235 Desta forma estamos encerrando O programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência Aqui na 92,1 Conto novamente com a sua audiência amanhã A partir das 6 horas depois do Serginho Sarat Se Deus quiser Um forte abraço E até o nosso próximo programa E até o nosso próximo programa Com a sua audiência amanhã